De olho no grande mercado de etanol e combustíveis renováveis no Brasil, a montadora japonesa Honda fechou um acordo de investimentos bilionário com o governo federal. Serão R$ 4,2 bilhões até 2030 para desenvolver uma nova plataforma híbrida Flex, ou seja, um carro com motor elétrico e outro a combustão, que funciona tanto com o álcool brasileiro quanto com gasolina. O acordo foi promovido por meio do programa Mover, que dá incentivos para a produção de veículos ambientalmente adaptados e que usem formas sustentáveis de energia. A partir do momento da definição clara do Mover, ficou muito nítido, necessário a gente também definirmos claramente o nosso investimento. Esse foi o momento que nos permitiu definir R$ 4,2 bilhões em investimento do novo ciclo nos nossos negócios de automóveis na fábrica de Itirapira. Outra frente de investimentos que apostará no Brasil é a de telecomunicações. Carlos Slim, dono da companhia telefônica Claro e o maior bilionário da América Latina, se reuniu com o presidente Lula para discutir a expansão da conectividade brasileira. Slim prometeu investir cerca de R$ 40 bilhões na ampliação do 5G no país e na infraestrutura de fibra ótica, motivado pelo cenário econômico que avaliou como positivo. A economia do Brasil está cada vez melhor, com uma inflação muito reduzida, já com muitos planos de inversão e o interesse que temos de seguir invirtindo de maneira importante em telecomunicações. Sim, basicamente a 5G e obviamente a rede de fibra, cada vez tem que ser mais amplia, cubriendo mais área. Obviamente o serviço aos clientes, os novos produtos, por exemplo, para as empresas medianas e pequenas e as empresas grandes, poder darles la nube, os serviços de internet, nube, velocidades maiores, tanto a pessoas como empresas, enlaces, etc.